E olha eu aqui, pela décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema e amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando uma real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Clamar de um mês que esse carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando uma real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Clamar de um mês que esse carro preto busca o meu amor E olha eu aqui, pela décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema e amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando uma real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Clamar de um mês que esse carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando uma real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Clamar de um mês que esse carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando uma real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Clamar de um mês que esse carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando uma real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Clamar de um mês que esse carro preto busca o meu amor